E aí clã Chaldão aqui, hoje a gente tá vindo com Young Souls RPG Beaten Up, sensacional para PC e multiplataformas, foi recomendado para o nosso amigo aí, Sol, joga Young Souls Roguelike sensacional, tá bom? Então vamos lá. Bom, tá aí, a arte do jogo é bem bonitinha, lembra aquele estilo do Samurai Jack sem contorno, né? Sobre dois irmãos aí, vou jogar com os dois, tem toda uma história, mas o que eu mais gosto é isso aqui, ó, você pode acelerar. A gente vai jogar aí o epílogo, o personagem desse movimento assim, ele roda, ele vai ensinar pra gente como que faz, você pode trocar entre menininho e menininho, roda aqui, mas tem o escudada, olha lá os gêmeos, tá tomando. Pelo que eu entendi, pelo que eu entendi, você dá o, a escudada, evitando o ataque, ou dando o, o, a espécie ganha maior. Quase certeza mesmo. Bom, essa cidade aí, a gente começa pelo fim, pelo que eu entendi, essa cidade a gente vai visitar ela inteira, tem uns diálogos, você pode escolher, mas eu não notei muitas grandes influências. Oh, louco! Se eu tiver tomado um determinado dano e ainda tiver uma barrinha amarela, até troca, eu acho que a gente começa a recuperar. Olá! O que é o tamanho do inimigo? Bom, tomamos. Só tem tamanho. Precisamos colocar um inimigo muito forte na parte da introdução. Hum... Escavadeira! Se eu não me engano. Tem que perder para esse bicho mesmo. Você não dá quase dado nenhum ainda. Pouca mana. Vamos trocar. unuz. Ofício. Hum... 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 Bem legal as animações. Se tiver paciência para ver tudo... E aí meio que acaba e volta para alguns dias antes, essa é a mansão Foster para amigos imaginários o capítulo 2 um novo dia os terremotos, não acaba nunca, tem muita coisa para ser falada existe apenas uma coisa que não me agradou muito no jogo, tem as transições de tela você vai pegar um elevador tem uma animação para elevador, você vai descer escada tem uma animação para escada é muito quebradinho e aí o doutor o cara que cuida da agência e busque a caixa na garagem, vamos ajudar o doutor e aí a nossa casa sempre que concluir missões a gente volta para ir para dormir a caixa de papelão, uma simples caixa de papelão qualquer coisa que tenha valor pode ser vendida na loja tem coisas aqui para ver também a gente tem que vender a equipe REveryDash Fica na frente do outro onde o ônibus passa a cidade? Onde é o ônibus Moydhense? Onde é o ônibus à cidade? Onde é o ônibus? É bonitinho viu? Young Souls. É bonitinho, a arte é muito bonitinha. Vocês não deveriam ir à escola? Não. Olha, vamos atrás da loja de vinhentos. A cidade tem vários recursos. É legal que é 3D low-poly as coisas, e a gente é animado. Even Go. A mocinha, pelo design de personagem. Feito. Aí ela te dá uma moto, porque ela arrumou sua moto, uma coisa assim. A gente tem essa motoca. Motoneta. A menininha que dirige sempre. Eu gosto disso aqui, essa derrapada. Já demorou pra caramba pra chegar em casa. Aí vê que deu alguma coisa ruim, né? Vamos lá ver se está tudo bem com o doutor. Sempre marcado o objetivo. É difícil se perder. Deve é só usar o elevador. A gente pôr uma parte subterrânea imensa, normalmente feita pelo doutor. Não sei por que eu chamo de doutor, se está escrito professor. A gente pega as nossas armas e vai. Fora um mundo em paralelo. A gente pega as armas e vai. A gente pega as armas e vai. A gente pega as armas e vai. Não, não. Segura! É que o botão errado. Mestre da esquiva. Só que não. Ó, sai que surra! Por que que não... Devia ser espaço, cara Devia ser Devia ser espaço Ai Isso não tem dó de ser não, viu Eu achei o combate bem difícil, viu A gente fala com esse senhorzinho Runa de transporte Ah, queria saber para que servia isso Mas infelizmente eu pulei o diálogo Quem gosta de história Vai gostar desse jogo, porque eles falam Bastante mesmo, hein Vai o inimigo, capítulo 3 já A biblioteca do Goblin Pretende só concluir essa biblioteca do Goblin Devotar o chefe Ai meu Deus, é um portão Qual que é a explicação que precisa Tomara que o nosso personagem melhore Ele é meio duro Meio lento, sei lá Ela é lenta, é difícil manobrar Pode ser uma dificuldade Letra deimente ver Ah, não Gou Ah Máquios Os morcegos, tá bem bonitinho aí, os inimigos, a arte é bem bonitinha. Eu achei muito bem feito, estou enrolando para jogar esse jogo tem tempo, tinha instalado aqui, estava esperando uma recomendação. Oh! E aí O que é isso? O que é isso? Ó! Várias moedinhas! Zona completa, pelo Teca do Obrinho! Só que não, ainda não acabou! Quando você acaba a parte ele recupera todo o seu HP, ainda bem! Só vamos, nossa irmã voltou é porque tem que conversar! Sala Secreta do Arservo! Você não entende? Mais um portal aí que a gente atravessa! Está tudo arrebentado! Pensar que é por isso que os portais foram criados! Desse livro para a gente! Estou bem, agora vem um menininho! Olha lá! Fica rápido, hein! Dá para rebater a bolinha! Cansou! Pegar uns coraçõezinhos! Tchau! 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 Mas isto muito acho que bem! Tá bem, que ele invoca só inimigos fraquinhos! Nossa Estamos tomando Nossa Nossa falta de habilidade é extraordinária Perfeito, derrota um guardião só revidando as bolinhas de fogo Suas habilidades eu deixo a desejar, mas tem certa coragem, acerta E a gente é teleportado Vamos tomar um desacerto porque chegou o bicho pra caramba É isso, vamos dormir Quando você dorme É só vermelho Temos o cartão da academia Que legal Pra ver mais ou menos quantos chefes tem o jogo Quantas áreas deve ter Esse aqui a gente já enfrentou, provavelmente vamos enfrentar de novo Uma versão mais forte Esse aqui está na capa do jogo Falta um Falta um Falta um que está na capa do jogo Mas não está aí Capítulo 4 Idade dos segredos Bom Eu não vou me estender muito mais Senão o vídeo fica imenso Mas deu pra ter uma noção Da gameplay A gente gostou Não sei Eu sou bem ruim nesses jogos Você sai espancando todo mundo na rua Não tem muita Não tem muita Me falta, sabe Alguma coisa Então fica assim pessoal Gostou aí Da nossa Baldwin Olha só como eles conversam Vai encerrar o vídeo andando de moto Gostou? Gostou? Deixa o seu Gostou da nossa gameplay? Deixa o seu like Se inscreva no canal Da onde lê nossos vídeos A gente joga jogos indie como esse Metroid Banners e recomendações Deixa um comentário pra gente A gente se gosta de estar lendo e respondendo se possível E fica assim Até o próximo vídeo Piva amizade